momento saúde e nutrição. Nos estúdios da Liberdade FM recebemos Carla Metzner. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a quem sempre está nos acompanhando pelas redes sociais, né? Tudo bom, tudo certo? Tudo certinho. Quem tá hoje aqui também pra participar da nossa programação aqui, fazer as perguntas e comentar alguma coisa se quiser, é a nossa amiga Cintia Ruda. Seja bem-vinda, Cintia. Ó, vou até mostrar ela aqui pelo Instagram. Bom dia, pessoal. Tudo bom, Cintia? Tudo bem, que honra estar aqui batendo esse papo com duas mulheres incríveis, né? Ah, tu vai gostar. E hoje temos, então, três mulheres conversando sobre um assunto de homem, né? Exatamente, interessante isso, né? Interessante isso, hein? Pois é. Olha, e que honra para os homens, três mulheres conversando sobre saúde masculina. O tema de hoje é a menopausa dos homens, é a andropausa. É que semana passada, na verdade, nós conversamos sobre a menopausa, né? Das mulheres e os homens precisam, assim, entender muito essa parte, né? E aí, hoje eu resolvi trazer a andropausa, esse é o nome que se dá a menopausa dos homens. E aí, ela acontece, né? Não adianta falar que não, e ela vem... Ah, tem uma certa... Muitos sintomas, né? Então, assim, da mesma forma que a mulher. Não, diga assim, os homens se recusam um pouco a acreditar que tem? Ah, com certeza. Às vezes, eles não acham, assim, não é muito falado, né? Não é muito... Não é nada falado, quase. Não, praticamente nada, né? Então, assim, a partir dos 50 anos, o homem precisa começar a observar o que que está acontecendo com ele, né? Então, quem dá esse diagnóstico mais preciso é o urologista mesmo, né? Porque, assim, o homem que vai no urologista fazer os exames normais de rotina, até exame de próstata, que é necessário fazer, né? Então, assim, geralmente eles que deveriam fazer esse diagnóstico no homem e solicitar os exames. O que que acontece na andropausa aí dos homens? Depois dos 50 anos, começa ter uma queda na testosterona, que é o hormônio masculino, né? A mulher também tem. Às vezes, a mulher também está em baixa, mas é essa... esse... a testosterona, né? Ela começa a baixar. E é um hormônio. E isso tem uma certa data, então, a partir dos... É, geralmente a partir dos 50 anos. Daí, o que que acontece? É, começa a alterar o humor também, né? Como a gente falou das mulheres, o do homem também altera, né? Ah, é? Claro, ansiedade, sistema nervoso. Gente, precisamos falar sobre a saúde do homem. Também, né? Chega pra todos. Chega pra todos, exatamente. Só que, assim, como a gente vinha comentando, na menopausa, tanto da mulher, tem mulheres que não sentem nada, né? Sim. Então, assim, não sente calorões. Olha, eu já... É bem de boa, bem tranquila. Verdade, eu vou lá na Carla pra ela me ajudar. É, isso aí. Porque, assim, isso é prevenção, sabe? Às vezes a gente tá falando aqui, ah, depois dos 45, 50... Gente, previne antes. Você pode tá fazendo muita coisa antes. Eu queria te perguntar, Carla, os teus pacientes homens, então, já vamos falar dos homens, então. Os teus pacientes homens costumam ir ao urologista? É uma coisa, assim, frequente? A maioria vai hoje, né? Vai? Sim. Opa! Principalmente, assim, depois dos 50 anos, né? Muitos têm medo, né? Acho que é um absurdo fazer exame de próstata, mas é necessário... Absurdo é ter câncer de próstata. Pois é. Então, assim, isso é... Terrível. Isso é prevenção, né? Então, assim, existe o exame que é o PSA, que é de sangue, né? Mas existe o exame de toque, que hoje é tudo normal isso, né? Precisa ser feito. Então, eles vão. Eles vão no urologista e aí... Que bom. Os médicos geralmente pedem alguns exames, como eu também peço, né? Então, assim, que nem o exame de testosterona, o FSH, o LH, que são hormônios masculinos, que às vezes, assim, ah, você vai no médico, assim, ele não vai pedir, né? Depende o que você faz de reclamação. O urologista já é um pouco mais específico pra isso, né? Tá. Mas, assim, depende o que o homem está sentindo. A a gente pede, né? Então, assim, eu começo, assim, a falta de libido, como a gente falou na mulher também, um cansaço excessivo, sabe? Ah, então também acontece com eles. Acontece. Acorda cansado. O que eles não têm muito é o calor, é aquele calorão, assim, sabe? A gente não observa muito isso nos homens. Não, é mais a parte de cansaço e libido? É, mas às vezes eles sentem, né? Às vezes um calor, mas passa logo. Então, assim, é um pouco diferente, é, da mulher. Ô, Cíntia, tem alguém na sua família nessa idade aí, algum homem? Fala mais pertinho do microfone. Tem, tem sim. Eu acho que o meu pai tá na andropausa, porque ele tem, ele tá com essas características. Mas aí, assim, quando ele chega nessa fase, é, ele passa pela andropausa ou não? A partir daí, se ele não fizer uma... Tudo é andropausa. Se ele não fizer uma reposição hormonal, é pra sempre esse sintoma. Não, geralmente, assim, eles passam, às vezes, né? Então, assim, claro que se não tratar, vai permanecer, né? Porque, assim, como os hormônios, eles vão baixar, se você não fizer uma reposição, se você não tomar algumas vitaminas, você vai ficar naquilo, sabe? Então, você fica naquela, naquela, naquele baixo astral, naquela ansiedade, naquele cansaço. Por quê? Porque algo está faltando no teu organismo, né? E, às vezes, eu percebo, assim, ó, que, ai, vai, investiga tanta coisa e esquece da menopausa, sabe? Eu acho que esquece do hormônio, né? É, eu tenho, esses dias, eu comentei até contigo, né? Às vezes, a gente atende, assim, uns pacientes, por exemplo, eles vão em todos os médicos, porque dá uma sensação tão ruim, principalmente nos homens também, dá, tipo, um ataque cardíaco, dói o peito, porque vem ansiedade, pode vir depressão, nessa idade, né? Então, aí, vai em tudo que é médico, vai no cardiologista. E a pessoa não entende o que que está acontecendo, né? É, daí faz exame, porque dói o corpo, tem pessoas que sentem muitas dores no corpo, pode acontecer de ter anemia, osteoporose, né? Nossa. Então, é, são riscos. Aí, se você não faz nada, ou você vai, faz tudo, né? Vai, faz até, porque está mal estar no estômago, faz aquela endoscopia, tudo. Aham. E tu não tem nada, né? Aham, mas o mal estar continua. Aí, chega lá na nutricionista, aí a gente começa a analisar, é, não tem nada. O que que pode ser? O que nós podemos pedir a mais de exames? Porque daí eu solicito, assim, alguns exames diferentes, né? De vitaminas, por exemplo, é, a vitamina D pode estar muito baixa, o cálcio pode estar muito baixo, entende? Aham. E tá faltando isso no organismo, por isso que vem todos esses sintomas, junto com essa menopausa e andropausa. Entendi. E será que não é, justamente... Fala um pouquinho mais perto. Será que não é justamente por a, não se falar muito sobre isso? Sim. Por exemplo... A desinformação que a gente fala, né? Eu não sabia. Então, eu não ia atrás de um exame, né? De, agora você explicando a primeira coisa que a gente vai fazer é ir atrás desse exame. É. Até, assim, a falta de informação. É, porque quem merece, né? Passar por isso. É, é legal, assim, até importante pros homens se atentarem, quando, assim, qualquer momento é momento de você fazer, né? Um exame, fazer alguma coisa, mas sempre tem aquele mês de agosto ou novembro que fala, né? Tem, tem. Que é o mês do homem, pro homem se cuidar, pro homem lá fazer exame, porque tem homens que não fazem, tem mulheres que não fazem. Sim, sim. Né? Sim, pessoas que não fazem. Então, assim, é, é sua saúde, né? Então, você vai melhorar num todo. E, claro, que além da gente melhorar toda essa parte, a gente precisa melhorar nossa alimentação. Homem precisa reduzir sal. Homem usa muito sal, prejudica a rin, prejudica a próstata, até sódio, né? Esse sal, onde que eles colocam, assim, eles adicionam na comida? Adicionam na comida, parece que tem que ser tudo muito salgado. Usam temperos, é, industrializados, isso é um problema seríssimo. Tipo o que, assim? Porque, assim, na hora de temperar a carne, essas coisas? Ah, tem pessoas que usam um caldo de galinha todo dia, né? Aqueles temperos prontos todos os dias na comida. Isso vai causar o que nessa idade? Pressão alta. Aham. Ah, mas é fácil resolver, né? Vou tomar remédio. E daí? Ah, não é não. Então, assim, atividade física, reduzir sal, gordura, açúcar, gente, da alimentação. Reduz, então, se você não consegue tirar, faça atividade física, né? Pessoas que fumam, que tomam bebida alcoólica, isso tudo só intensifica o tomas. Aham. Aham. Já não tá, já assim, sem tudo isso, já não tá numa fase muito... Muito boa. Muito boa, digamos assim. Porque é uma mudança hormonal, digamos assim, natural até do corpo, né? Da idade. Sim, tanto do homem quanto da mulher, né? Daí você acrescenta todos esses ingredientes ruins, né? Isso. E assim, Dani, eu até trouxe um produto aqui pra mostrar, porque assim, quando eu solicito o exame de testosterona, ela tem um limite. Agora eu não vou lembrar, assim, do que te falar. Ah, digamos, é até cem o resultado. Ok. Digamos que é de dez a cem. Ok. Ou, né, mais ou menos assim, dando o exemplo. Tem pessoas que vêm com cinco de testosterona. Meu Deus, mas então a pessoa tá totalmente indisposta. Totalmente. Porque a testosterona, ela dá uma certa força, um certo vigor, né? Força, vigor, vigor físico, né? Tem pessoas que usam pra fazer academia. É, eu sei que o meu ginecologista falou que tem mulher que até implanta, tipo, um negocinho debaixo da pele. Sim, e ele é importante pra mulher e pro homem. É, pra mulher e pro homem. Tem pessoas que faz academia e tal, que implantam debaixo da pele, porque tem pouco pra poder ir soltando pra ela ter força pra fazer as atividades físicas. E aí, tem, por exemplo, assim, eu trouxe um produto aqui chamado Texto Tex, que é próprio pro homem. Olha aí, que legal. É testosterona, né? Em cápsula. O legal disso aqui, ó, se usa uma cápsula por dia, né? Então, assim, ó, você vai olhar na composição, não é só a testosterona, mas sim vitaminas, né? Então, assim, e eu não trouxe hoje porque vai chegar essa semana. A Cíntia já ficou de olho pro pai dela. A testosterona em líquido, que é um oligomineral, que pinga embaixo da língua. O efeito é mais rápido, sabe? É igual, assim, a serotonina é outra coisa que eu uso muito em gota, embaixo da língua, que é um oligomineral, porque a serotonina é outra coisa que, às vezes, tá lá embaixo. E aí, você dá remédio pra ansiedade, pra depressão, pra tudo, e a serotonina tá lá embaixo. Não vai aumentar. Entendi. Nossa, como que o exame é importante, né, Carla? Aí eu uso essa de pingar embaixo da língua. Tem a testosterona também e tem a serotonina também. E tem cápsula, assim, ó, que bacana, né? E aí tem um produto, assim, que é bem legal. Mas tudo com prescrição também tua, né, Carla? Ah, sim. Mas se a pessoa quiser vir lá na loja e comprar, acha que não tá legal, tá com a libido baixa, por exemplo, tá com esses sintomas de menopausa do homem, andropausa, pode ir lá, falar com a Inês e falar, eu preciso um produto que a Carla falou lá na rádio. Ajuda aí com a testosterona, porque... E esse exame, Carla, é você que solicita um exame específico de testosterona, um exame de sangue? É, a pessoa, assim, seria mais legal, assim, ir ao médico, porque senão depois o paciente, às vezes, olhando, não vai saber, né? Ou eu mesmo posso solicitar também, né? Hoje o nutricionista pode solicitar todos esses exames, bem tranquilo, né? Faz até pela iridologia, que é aquele estudo da Iris. Eu faço avaliação do olho, né? Então, ali também eu consigo identificar muitos probleminhas e daí, se eu identifico, só pra confirmar, eu solicito o exame. É, daí ela vai investigando com os exames, entendeu? Porque daí, assim, fica mais direcionado, né? Pra gente estar avaliando ali, né? O que que, às vezes, a pessoa tem. Por exemplo, tireoide é uma coisa bem certinha, que tem como ver, né? Útero e estômago, a próstata, né? A alteração da próstata, dá pra ver também. Daí eu solicito o exame só pra comprovar daí, né? Mas na Iris é fantástico, assim, né? E a gente associa a nutrição, fica bem bacana. E um produto bem legal, assim, pros homens também, Dani, a base de vitaminas. Atenção, homens! O Teseus, né? O Teseus 30, os homens usam muito pra questão sexual mesmo, né? Limbido, tudo mais. E o legal que tem o da mulher, olha que lindo, azul e rosa. Teseus, para homens e para mulheres. É, só que é assim, ó, totalmente a base de vitaminas. Por quê? Que vitamina? A queda hormonal, ela vai reduzir as vitaminas que você precisa no seu corpo, entende? E aí, você, ó, pensa o Teseus aqui, ó, ele tem vitaminas do complexo B, tem zinco, tem ferro, tem vitamina C, cobre, a vitamina A, é, cromo, selênio, que é pro cérebro e vitamina B12, até vitamina K2, que é pra circulação. Então, assim, ó, é um composto muito bacana, assim, os homens gostam muito, a gente vende muito bem, sabe? Então, assim, tem até jovens que usam, né? Então, assim, por quê? Porque ele dá energia, é um produto que você toma uma cápsula por dia e toma de manhã, por exemplo, né? E o da mulher também, da mulher tem feno grego, tem colina, tem alguns ingredientes, né? Que a mulher também precisa, pra menopausa, pra essa questão de libido, tudo, é bem bacana, né? Então, assim, são opções, né, Dani, que eu falo sempre, eu sempre venho aqui, falo, dou algumas opções, assim, pra que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, né? Então, pro homem, hoje, você trouxe especificamente dois produtos, o Teseus e esse... Isso, texto... Textotex da Splend, que eu adoro também. Textotex? E o Teseus masculino, né? Então, assim, quem tiver alguma dúvida, né, eu falo, não precisa ter vergonha, chegar, pedir, né? Não precisa ter vergonha de ser feliz, gente. Porque essas coisas são normais, né? As pessoas precisam ter essa qualidade de vida, e assim, a saúde melhora. Se você toma um produto, assim, a saúde melhora, porque você vai tá suplementando, então, ou me chame no Instagram, da Nutrivida, me chame no WhatsApp, que a gente vai responder, se precisa que a gente entregue, a gente leva, né? Então, bem bacana. Essa suplementação é só pra quem já tá nessa faixa que você falou, que já tá sentindo esses sintomas, ou pra qualquer idade? Não. É que nem eu falei, até as pessoas jovens já vêm usar o Teseus, né? O da mulher também, o homem também, então, assim, você não precisa esperar chegar lá nos cinquenta anos pra você suplementar, né? Se você quiser suplementar antes, pode. Então, assim, bem tranquilo. Não precisa ficar passando por essa fase, por essa situação sozinho. Eu acho que isso sempre a gente fala, né, Carla? Procurar ajuda, né? Se você tá se sentindo mal, se você tá acordando cansado, se você tá se sentindo mal, você não precisa continuar passando por isso sozinho. Procura ajuda, né? Pode ser o médico, pode ser a nutricionista, seja lá quem for, mas vai procurar, né, se sentir melhor. É, pra não ficar nesses sintomas e ficar doente, né? Porque a pessoa chega, às vezes, pra mim, lá já está num grau muito avançado, né? Daí sobra sobra várias doenças, porque daí vai vindo, né? Vai vindo colesterol, diabetes, vai vindo pressão alta, vai começando complicar tudo, né? Então, qualquer dúvida, o WhatsApp da Nutrivida é o 453268-3131 e a Nutrivida é lá nos fundos da Coca-Cola, na Rua Paraguai, 893. Fechou, Carla! Quer vir aqui dar um oito, todo mundo vê as mulheres? Eu vou, bom carnaval, viu, Carla? Semana que vem, quarta de cinzas, e nós não estamos, né? Então, só na outra. Fechou. Ótimo, obrigada e comente. Tchau, tchau. Tchau, esse foi o nosso Momento Saúde e Nutrição. Momento Saúde e Nutrição.